Beiabá Beiabá, Beiabá, Soletra Chiquinha, Beiabá Beiabá, Beiabá, Soletra Chiquinha, Beiabá A professora, cansada, suava pra ensinar Preste atenção, menina, o pé tá na frente do ar Escreveu o Beiabá e mandou Chiquinha ler Professora, me desculpe, a senhora escreveu a Beiabê Beiabá, Beiabá, Soletra Chiquinha, Beiabá Beiabá, Beiabá, Soletra Chiquinha, Beiabá A Chiquinha foi pra escola, para o Beiabá ela aprender A menina é azarulha, só dizia Beiabê Beiabá, Beiabá, Soletra Chiquinha, Beiabá Beiabá, Beiabá, Soletra Chiquinha, Beiabá A professora, cansada, suava pra ensinar Preste atenção, menina, o pé tá na frente do ar Escreveu o Beiabá e mandou Chiquinha ler Professora, me desculpe, a senhora escreveu a Beiabê Beiabá, Beiabá, Soletra Chiquinha, Beiabá Beiabá, Beiabá, Soletra Chiquinha, Beiabá A Chiquinha foi pra escola, para o Beiabá ela aprender A menina é azarulha, só dizia Beiabê Beiabá, Beiabá, Soletra Chiquinha, Beiabá Beiabá, Beiabá, Soletra Chiquinha, Beiabá A professora, cansada, suava pra ensinar Preste atenção, menina, o pé tá na frente do ar É escrever o Beiabá e mandou Chiquinha ler Professora, me desculpe, a senhora escreveu a Beiabê Quando acaba, chega em casa e diz, eu tô aprendendo a lei Nessas condições